Inspeção corporal e educação física, a inversão de uma sala de aula, por Jaqueline Zacarias Silveira e Michele Menezes Moraes Pedroso, da Urcamp de Alegrente. Cada tarde do mês de março de 2020, o Brasil e o mundo enfrentam dificuldades em virtude da crise causada pelo coronavírus. E entre as medidas principais para se evitar a disseminação do vírus, está o distanciamento social, o que tem impactado diretamente a vida de todos os brasileiros, especialmente da educação. E isto vem demandando que professores, escolas, todo o contexto escolar busquem recriar e transformar suas técnicas para que os alunos não percam o encanto pelo aprender. Neste viés, o artigo aqui apresentado em forma de relato de prática pedagógica, tem como objetivo apresentar um método conhecido e bastante utilizado na área da educação, a sala de aula invertida, ou Flipped Classroom, através do trabalho desenvolvido por duas professoras, cujos componentes são a educação física e a expressão corporal em uma escola na rede privada do município de Alegante. Segundo os criadores Bergman Sanz, a Flipped Classroom trata do que antes era visto na sala de aula, no modelo tradicional, porém, agora passa a ser visto em casa, ou seja, o primeiro contato do aluno com o tema a ser trabalhado passa a ser na sua residência, enquanto as atividades que antes eram realizadas sozinhas, pelo mesmo como tarefa de casa, agora são realizadas em sala de aula, tendo o auxílio do professor para sanar as dúvidas e mediar o processo de apropriação do conhecimento. Entre as palavras-chave mais destacadas desde o início da pandemia, o vínculo com o aluno e a continuidade das atividades mais próximas do habitual, como o horário e práticas sistematizadas, foram determinantes para que as aulas de educação física e expressão corporal mantivessem os alunos ativos e envolvidos nesses componentes. Os encontros foram cinco intercalados entre os componentes, sendo que, anterior ao primeiro encontro, a professora de educação física enviou o material em vídeos ilustrativos ao tema para que, a partir do primeiro encontro, começasse o trabalho de estudo sobre os fundamentos básicos do basquetebol. Do primeiro encontro ao quarto encontro, cada componente procurou desenvolver as suas especificidades, sem deixar de depositar no aluno a centralização da proposta. No quinto e último encontro, os dois componentes realizaram um jogo adaptado, onde cada aluno em sua casa participou e realizou adaptações com auxílio dos familiares na construção de cesta adaptada, no momento atual, todos estamos conectados pela tecnologia, embora os afetos e sentimentos estejam cada vez mais intensificados pela distância. Isso demanda que o professor e suas práticas sejam realimentadas pela criatividade, para que esta seja o imperativo em reter o aluno e sua total atenção para as telas do seu dispositivo. E neste caminho de duplo sentido, entra a Flipped Classroom, vindo ao encontro da facilitação e promoção da participação do educando de forma mais efetiva e na consolidação da aprendizagem real e significativa. Também destaca-se a importância de vencermos a cultura do fatiamento dos componentes do currículo escolar, como neste relato, onde dois componentes se uniram e promoveram o ensino e a aprendizagem de forma coletiva entre todos os atores da escola. Nossas referências e agradecemos a atenção. Muito obrigada.